De volta às ruas de Cuiabá, da nossa capital, o programa Cidadão Consumidor está aqui agora, mais uma vez aqui na Conect Móvel, e dessa vez para tentarmos ajudar aqui a nossa amiga consumidora, a Rosália Oliveira de Amorim. A Rosália comprou um aparelho celular em julho do ano passado. E esse aparelho veio apresentar defeito, ela trouxe aqui, deixou no último dia 25 de janeiro. Isso mesmo, dia 25 de janeiro. E peguei dia 22 sem nenhuma opção de saber o que eu ia fazer com o meu celular. Ligaram para ela para vir buscar o celular, no dia 22 ela veio aqui e entregaram o celular dela da mesma forma, sem consertar, dizendo que ela teria que levar o aparelho para São Paulo. Eu tinha que ligar no 4004-000, de lá eles iam me informar como eu faria para passar para o correio para enviar para, no caso, quem produziu o meu aparelho celular, e daí, quando estivesse pronto, eles me enviariam lá para casa. O celular é de qual marca? Samsung. E eles são aqui, assistência técnica Samsung, não é isso? Isso mesmo, Samsung. Eles deveriam consertar o seu aparelho? É, eles mandaram eu pegar e ligar para lá e resolver o meu problema, agora eu fico sem saber o que eu vou fazer. A gente vai entrar e tentar colocar de volta o aparelho dela na assistência técnica, porque faltam apenas dois dias para vencer o prazo de 30 dias, estipulado no artigo 18. Acompanhe a gente nessa reportagem. Bem amigos, vocês devem ter acompanhado aí, foi um bate-boca danado. Esse pessoal aqui, olha, é impossível, viu? É impossível. Não dá para trabalhar, não dá para imaginar que uma empresa como essa aqui esteja trabalhando, tentando enganar as pessoas, na verdade. Eles não querem documentar nada, porque eles sabem que estão errados. Querem tentar enganar, passar lábia no consumidor. Com certeza, eles tentaram até me levar para um quarto mais reservado e eu não aceitei. Porque é injusto, né, porque eu trouxe o aparelho para ser consertado e até então não teve consertado. Queriam fazer o seguinte, olha, Adriana, vem cá, vamos ligar agora lá para a Samsung, a senhora vai ligar lá e tal, não sei o que. Ludibriam, sabe, tentam ir querendo que nós não fizéssemos nada, que nós sentássemos, né, parecia a Luna, sabe, senta lá, nós vamos conversar com ela, nós não temos que falar com vocês, vocês estão aqui indesejadamente, né, vocês não têm que estar aqui, nosso negócio é com ela, não é com vocês, quer dizer que tentando enganar na nossa frente a consumidora. É brincadeira isso, viu? Aí lembrou que eu era cliente, mas não pensou isso na hora que me devolveu o celular sem consertar, sem me dar uma garantia de nada. Aí eles disseram que não são mais assistência técnica da Samsung, né? Até o dia que eu deixei era, mas aqui não é. Era, agora eles disseram que não é mais assistência técnica da Samsung, mas queriam que a senhora ligasse para a Samsung. eles junto com a senhora, né? Isso é verdade, eles pediram para me ligar e eu não liguei. Olha, dona Rosária, eles são obrigados, eles têm que resolver o problema. Na época que você já trouxe o aparelho, eles eram, se não são mais, coisa que eu ainda duvido que eles não sejam, acho que era mais uma tentativa de enganar a gente, né? Mas a verdade é que essa assistência técnica aqui está trabalhando totalmente equivocado, de forma totalmente equivocada. Esse é o segundo caso que a gente traz aqui, o segundo desrespeito ao consumidor querendo enganá-lo, de briar, quer dizer, fizeram ela assinar um negócio aqui, uma retirada, olha, solução de ordem de serviço, e não falaram nada aqui, se o problema foi resolvido ou não foi, e fizeram ela assinar essa retirada aqui, faltando dois dias para vencer o prazo estipulado no artigo 18, que é de 30 dias. Só falaram assim, tem que ligar você, te vira, e eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu procurei vocês para me ajudar. Bom, ela comprou o aparelho lá no modelo, nós já entramos em contato com o saque do modelo, e o pessoal já está trabalhando para ver se o modelo consegue resolver o problema sem ter que passar por esse pessoal incompetente aqui, viu dona Rosália? Tudo bem, tudo bem então. Fique tranquila que a gente vai continuar lutando aí para tentar fazer com que o seu aparelho seja trocado devidamente, tá bom, Rodélia? Obrigada. Obrigada. Voltamos aí para os nossos estúdios.